A bandeira amarela indica que a casa é uma das escolhidas para participar do levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti, o Lira. Todos os bairros da cidade participam do levantamento. 20% dos imóveis será visitado. Um total de 900 endereços entre casas, comércios e terrenos. O Lira já dá parte justamente disso. Você tem que ter uma ação rápida. Aí no caso do que deu foco positivo, a gente já entra no bairro trabalhando também, fazendo tratamento depois, que o Lira faz em três dias, e também faz dotação específica no que deu foco. Este ano, o Guaxupé vai ter um reforço para combater a dengue. Na semana passada, o Ministério da Saúde liberou verba de quase 10 milhões de reais para 106 municípios. E em Minas Gerais, o Guaxupé é um dos municípios a receber parte da verba. Segundo o coordenador do Lira, com os dados do levantamento, é possível traçar estratégias para o combate à dengue na cidade. Charles explica que a maioria dos focos estão dentro das casas e comércios. Geralmente é o que a pessoa acaba esquecendo no quintal. Dá muito em latinha, latão que a pessoa tem em casa, resta de construção. Geralmente é esse depósito de casa que a pessoa esquece mesmo. Na casa da dona Jacira, todo cuidado é pouco. A dona de casa adora plantas e para evitar que ela se torne foco do mosquito da dengue, todos os pratinhos têm areia. E ela tem uma razão especial para tomar cuidados. A irmã da moradora do Parque dos Municípios já teve dengue. Como eu tenho muita planta em casa, colocar areia no fundo dos vasos, não deixar a água parada, entendeu? São esses cuidados. No levantamento, o agente de vetores procura possíveis locais que possam ser foco do mosquito. Em vasos de plantas, garrafas, pneus, na piscina e, acreditem, atrás da geladeira. Alguns modelos possuem um recipiente para coleta de água, ideal para que os mosquitos botem seus ovos. A casa que a gente acha foco, a gente coleta a larva, que não é feito no tratamento, o tratamento é só eliminado. Mas também, se achar um foco, coleta e elimina o foco também. Tchau, tchau.